Fala galera expert, tudo bom pessoal? Eu sou o Balecente Carlos Ford, sou especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos e eu estou aqui para trazer uma dica muito valiosa para você que trabalha com reparação automotiva e você que está chegando aqui no canal da Rio Surense. Quero fazer aquele convite especial, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e no final do vídeo deixa o seu likezinho. Semanalmente estamos subindo conteúdos que vão lhe ajudar a dar um up aí na sua oficina mecânica, na sua retificadora de motores ou até mesmo na sua loja de auto peças. É sabido que com a evolução dos tempos, com o avanço tecnológico, cada vez mais as pessoas estão usando outras formas para fazer os seus pagamentos. E a dica de hoje é sobre a importância de você ser multicanais na questão de formas de pagamentos oferecidas aos seus clientes. É muito importante que você não fique só recebendo o valor dos seus serviços em dinheiro. Por incrível que pareça, nas visitas que a gente faz em oficinas mecânicas, muitas delas ainda têm resistência para aceitar pagamento com cartão de crédito. E eu pergunto, mas por qual motivo? Porque tem donos de oficinas que ainda ficam apegados às taxas da bandeira de cartão, às taxas da maquininha e tudo mais. Só que os nossos clientes, eles vêm evoluindo. E a quantidade de clientes que optam por pagar com cartão é muito grande. O dinheiro realmente, a espécie, ele vem diminuindo. Então é importante que você faça uso desses recursos. Você ampliando as formas de pagamento que você tem para oferecer na sua oficina, automaticamente você vai aumentar a sua venda. Isso mesmo. Então, ofereça máquinas de cartões em mais que uma bandeira, várias bandeiras possíveis. Ofereça links de pagamentos. Você sabia que você pode enviar links de pagamentos para seus clientes fazerem o pagamento pelo próprio smartphone ou através do computador? E agora, a última modalidade do mercado, a questão do PIX. O PIX é um sistema de pagamento fantástico, gente. Porque não depende de horário, não depende de dia. Ele aceita em qualquer dia, qualquer horário, qualquer situação, você pode fazer um PIX. E o PIX é o dinheiro nosso, porém, digital. É lógico, talvez você vai ter um pouquinho de trabalho para conferir o pagamento, se entrou na conta ou não. Mas a transação feita pelo PIX, ela é instantânea. O cliente fez o pagamento, te mandou o comprovante e você pode conferir na hora se esse pagamento entrou na sua conta. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não oferece uma dessas opções, busque conhecimento, busque auxílio de quem conhece dessas ferramentas e comece a oferecer essas opções aí no seu negócio. Eu tenho certeza que a sua venda, ela vai aumentar por conta dessas opções. Ah, depois que você fizer o uso dessas tecnologias, informe o público sobre as opções de pagamento disponíveis na sua empresa. Coloque cartazes, coloque adesivos, crie cards e divulgue isso nas suas redes sociais. Todas essas ações te deixam mais competitivo no mercado. E, para a gente finalizar esse vídeo, o cliente está acostumado também a comprar parcelado. Para muitos clientes, não importa o valor total do serviço, importa a forma de parcelamento que você oferece para ele. Então, se você conseguir parcelar em 30, 60, 90 dias os seus serviços passam, você vai ver que você vai ganhar muita venda por conta desse parcelamento. E aí, você vai perceber também que o cliente, ele não fica focado só no seu valor final. Ele fica focado no valor de parcela. O valor de parcela cabe no orçamento dele e ele fecha com você. Então, estruture essas opções de pagamento, informe os seus clientes sobre as opções disponíveis e corra para o mercado, faça bons negócios e aumente as suas vendas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e quer interagir conosco, deixe seus comentários aqui embaixo, mande as suas dúvidas, deixe as suas perguntas. Teremos o maior prazer em interagir com você. E, semanalmente, vídeos novos no canal aqui na Rio Surense. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e... Tudo é verdade! A gente vai ficando por aqui.